Olá, bom dia. Nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, ministro Ricardo Berzoini, às 10 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto. Este é o único compromisso oficial previsto na agenda da presidenta Dilma. E hoje foi publicado no Diário Oficial da União o decreto presidencial que fixa o valor do salário mínimo, que vai valer em 2016, em R$ 880,00. De acordo com a Secretaria de Imprensa da Presidência da República, com a medida, o governo federal dá continuidade à política de valorização do salário mínimo, que tem impacto direto sobre cerca de 40 milhões de trabalhadores e aposentados que atualmente recebem o piso nacional. João Pedro Neto, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto